Música Oi pessoal, tudo bom com vocês? Bora passear aqui em Toronto, nesse dia friozinha O senhor falou um dia feliz pra gente E a gente tá frio E dizem aí, Tati, que a neve chegou Mas a neve chegou de madrugada e a gente não viu E foi bem pouco, porque olha aqui Não tem nada Dizem que chegou Dizem que já teve neve Mas a gente diz que não viu nada É, porque foi bem de madrugada Gente, tá bem frio hoje Tá Tá um vento gelado Tá um vento gelado Que tá aqui, né, os ventos gelados chegaram aqui A neve tá um pouquinho atrasada Mas os ventos gelados Os ventos gelados, né Tão em dia Exatamente Chegaram a tempo A temperatura de hoje aqui em Toronto Cinco graus Sensação de zero Olha, já tá Então tá mais frio que o vídeo passado O vídeo anterior Né, que a sensação tava de um Sim E Hoje tá de zero Tá bem gelado Bem gelado As pessoas Eu gosto de ver as pessoas sofrendo Tati, olha isso A menina Mostra aí, você viu a menina? Não vi Assim, ó Assim, ó Ah, isso tem bastante, gente Ando assim, é E com cara de sofrida Ah, com cara de sofrimento Gente, não Não pode, né, gente Sem sofrer, sem sofrer, né Não, vamos passear Vamos passear, por favor Mas tem Essa cara sofrida tem, gente Né Tem muito Aqui, ó Vou aproveitar pra gente Opa Ajudando no trânsito É Organizando Que era carro de lá pra cá Todas as partes Né E vem o vento Vem umas rajadas de vento Pesadas, né Mas você sabe que eu tava vendo No jornal Que Vem ventos bem fortes Assim Gelados, obviamente Né Mas tá vindo muito vento mesmo E esse vento que dá uma sensação Congelante, né Tá confortável, Tati? Super Hoje a gente não tá de touca Estamos com faixinhas Né, ó Tem que ficar arrumando um pouquinho, ó Porque ela dá uma subida E tá bem confortável Mesmo aqui em cima Não tô com frio, não É Tem bastante cabelo Aí não fica frio A Tati nem tanto Eu tenho mais Eu tô bem É Então, mas tá Mas a gente tá bem confortável Já sem cachecol hoje, né É, sem cachecol Mas eu tô com uma gola bem alta, ó É, e quentinha também Quentinha, é Então tá ótimo, né Mas já tem umas camadinhas Na nossa blusa, né Ah, já, já Leves camadas Leves camadas Aqui a pitandazinha Com hortifruti Chegou um fosso Que tudo bom, né E muita maçã Muita maçã Essa daqui, gente Ela é uma honey crispy Ela é bem docinha É um melzinho É um mel mesmo A gente costuma comprar dela Pra quem gosta de maçã Aqui é um prato cheio, né Verdade Ela tem as frutinhas bem típicas Daqui também, ó Blackberry Raspberry Blueberry A família Berry Né Super típica Pra fazer bolo Né Pra fazer cupcake Nessa época Que delícia É, bem gostoso, né As As colipas também As colipas aqui Ah, tá Acho ali do outro lado A árvorezinha de Natal Olha Primeira árvore assim, ó É É Deixa eu mostrar ali na frente Pra vocês Vou mostrar então Pra vocês Você já falou pro pessoal, né Da árvore de Natal Do Do Itam Center Né Tu já avisou É, avisei lá no Instagram Já foi inaugurada A árvore de Natal Lá no Itam Center Isso Acompanha sempre as novidades lá Porque a gente sempre, né A Vi sempre avisa Sempre aviso vocês Das notícias Eu coloco como notícias De Toronto É Aí já dá pra me passar Bem, então Tá lindona lá, né Tá lindona lá E vai ter uma outra árvore Esse ano Em outro lugar É Que vai ser Vai ficar disponível amanhã, né Amanhã, né Tati Vamos dar maiores detalhes aí Pra vocês, né Vamos ver A gente vai verificar Mas vai ter uma outra árvore E agora tem uma outra É bonita É bonita Olha aí Agones pela cidade Ai que linda Aqui, ó É uma árvore da Na Yang Street Ó Do outro lado Vamos aqui, ó Pra vocês Verem melhor Uma pracinha ali Sempre tem, né Tati Nessa pracinha Sempre tem Olha ali, ó Agora ficou mais livre Aí, ó Né Aqui é uma região também De comércio e tal É E é bem conhecida Então Não é Sempre tem alguma coisa Às vezes tem até música O pessoal vai É Canta, canta samba É verdade Ali a gente já viu, né Pra animar Na pracinha Mas tem Pra vem assim Estilo de música Ai Papai Noel Tá com uma cara de frio, hein Papai Noel Tá com uma cara de sofrido Tá, tá sofrido Papai Noel Meio sofrido Você tem coisa aí As roupas pegadas Olha aqui, ó Deixa eu mostrar aqui Dá pra ver melhor, ó A árvore Nessa pracinha No verão geralmente Tem uns showzinhos aqui, né Tati Agora a gente fica mais assim Mas no verão tem É Na época do verão tem Eles fazem uma programação Nessa praça Olha o que eu falei pra vocês Aqui A Tati também não tava nesse dia Que eu fiz o vídeo Eu só vi no vídeo mesmo Que é um novo Café, restaurante Olha É, ó Ai, é aconchegante Tá aconchegante, né Tá aconchegante É O pessoal aqui adora uma novidade Adora uma novidade Tudo que abre assim Geralmente tem um movimento assim, né É, geralmente Olha o cachorrinho Ai, quer a roupinha dele É Agora é o desfile com as roupinhas É Os cachorrinhos desfilando Sempre as atrações começam, né As casas enfeitadas assim E o comércio, né Do Natal É Eles estão vendo As primeiras decorações As primeiras Pois é, né Foi colocada agora a receita É, é verdade Ainda não entramos em dezembro, né Mas já começa Já começa E aí também vão ter os cachorrinhos com as roupinhas É, é verdade Né Olha o ônibus diferente Agora eles estão colocando propaganda É Então eles ficam assim Parece uns painéis gigantes É verdade Porque ele é vermelho, né Então ele tá azul assim Porque colocaram propaganda nele Mas parecem assim do mesmo ônibus, né gente Mesmo ônibus Nossa, aí é só se atentar ao número dele, né Isso, é Sempre vai ter na frente e atrás É Aí se atenta ao número Porque a gente olha assim e fala Nossa, o que é isso? Pra onde vai, né Esse daí é o 97A Ele sai da estação St. Clair De metrô E ele vai até, nossa Percorrendo a Yang Lá pro lado de North Worth É Bom passeio Bom passeio É uma dica também Ah, eu mostrei isso aqui no outro É verdade Vídeo, né Olha que linda Nossa Muito linda aqui Hoje é de interior Uhum, né Aqui ó, as roupas Também Aí ó Roupa dos meninos Roupa dos meninos Agora se mostrou, né Essa eu nunca creio A gente mostra todo ano, gente Aqui ó Dos meninos Aqui o clima está em toda parte Literalmente Literalmente, olha aí Garotos Literalmente E aí? O que vocês acharam? O que vocês acharam? Assim mesmo Meia já é tradicional É Meia é tradicional É Tem temas Isso é verdade Os executivos usam o ano todo Meio que tem temas e tal Vende nas farmácias, inclusive Então E agora, né Aqui ó O Tim Hortons está reformando Tá Esse é o Tim Hortons aqui Então, né gente Ó Tem gente que pega ônibus Gosta de pegar ônibus Pra conhecer bem a cidade Aí faz de um ponto a outro Os ônibus aqui costumam ser assim Ter as suas paradas Em lugares bem distantes, né Sim Então esse, por exemplo Que sai da St. Clair E vai até lá A parte de North Work Ele é longo, né Então Dá pra conhecer os bairros aí Verdade Lembrando que a maioria dos ônibus, né Que a ideia é que sejam todos, né Mas a grande maioria Sempre vai interligar A uma estação de metrô É Então Isso que é uma facilidade, né Pra Pra cidade Você sempre pode dar uma olhada No itinerário Que vai ter uma estação de metrô É, verdade Ou sai, né Sai muitos ônibus Sai Estão interligados Aos terminais de ônibus Nas estações de metrô É Verdade Ah, Carol Alguma coisa aqui nesse banco É verdade Um enfeite Um enfeite Ah, é alguém que colocou aí Abóbora É Combinou com um banquinho Olha, Tati, como que tá carregado ali O Esse lado Tá assim Aqui, ó Mais ou menos Olha Agora são três horas da tarde E como eu disse Tem escurecido Bem mais cedo Né E dependendo do dia Assim, se tá pra chover Ainda fica Vai ficar escuro ainda mais cedo Pois é Né Outro dia é umas quatro Nem quatro, eu acho E tava bem escuro Já, né É É É Eu falei isso aí também Que exatamente Se o tempo tá pra chover Então Né Ponto de ônibus, né Que eu sempre mostro pra vocês Aqui, quentinho Aí, ó Tô coberto Aqui, ó Aí o vento Bate aqui Bate É Tem que ser assim, né É um Respiro Ah, é Muita neve e muito vento É Pra esperar parado Assim, o ônibus, né Não é, gente Olha o jaquetão Aqui, ó É A vitrine já diz, né Vitrine já diz Olha que legal É As calças Que no mundo As calças Aqui, a neve Aqui, ó A neve, gente Tá aí Quem falou aqui no Tia Neve Quem falou aqui no Tia Neve Aqui em Toronto Isso Ah, eu tô vendo aqui, ó Gente, aqui tem Algo que Faz tempo que a gente não vê no Brasil Polainas E a Tati E a Tati também tem Eu também tenho Olha aqui, ó Olha aqui Gente, é maravilhosa Ah, que cinza polana, gente É um acessório incrível Deixa bem quentinho Pode usar mais alto aqui É É Que aqui até chama Warmers Legs Acho que é, não é? Leg warmers Que chama Ah, não é? Não, acho que é o contrário É o contrário? Ah, tá É, porque tem É sim É? É Porque tem também Os fogos francês Ah, é E inglês aqui Só pra eu saber Pernas quentes Pernas quentes Mas se for procurar É assim Mas viu, tá Tão na vitrine É, porque Porque tá usando E agora tá na moda Tá na moda E olha, faz toda a diferença Então se você gostava De De polaina Ah, quer aproveitar? Vamos aproveitar Se vocês gostam Que gostava de polaina Deu? É, é verdade Não, e é super maravilhosa É maravilhoso Faz uma diferença Faz, faz Incrível É Aí tem colorida Tem mais alta Tem mais baixa Que é nossa Senta a pontinha aqui Não, gente, ó Mas Fica essa dica nova, hein Isso a gente nunca falou A gente tá experimentando E gostando É verdade Então Vale a pena Vale a pena E tá na moda lá Na vitrine Ficou ali Né Tem várias texturas mesmo Mas essa de lã É É É a que A gente gosta muito Nossa, muito boa Muito É Ela faz uma diferença Assim É Dá um Macalento Assim, né Dá mesmo Nossa, é A gente acha Eu Quando eu vi assim A Tati que falou Eu falei Será? E faz a diferença Mas faz Faz a diferença Faz a diferença Gente Faz sim Pode apostar Se tiver aqui Tá vendo mais um acessório Interessante Interessantíssimo É A gente sempre fala Pra vocês, né Então, né Ai, bem Bem legal Bem legal Bem legal Deixa a gente Bem aquecida Assim A gente também Tava testando Novas roupas térmicas Né Que são bem mais fininhas Bem confortáveis Parece que tá sem nada É Que é o melhor Que a gente tá Inclusive, né Essa é uma das camadas A primeira camada Que a gente tá aqui Nesse É térmica É um conjunto térmico De blusa e de calça E aí depois Vem uma blusa De lã Né Assim, quentinha É Pra vocês terem uma ideia Do que vestir Uma blusa quentinha Como esta E a jaqueta Que é quentinha Essa daqui Ela é bem quente Ela é bem quentinha Ela é uma jaqueta Que ela consegue segurar No outono E no inverno E no inverno É Aí você vai sempre Jaquetas são assim Vocês vão adicionando As camadas É Né Quanto melhor A jaqueta Mais quentinha a jaqueta Menos Camadas É que como essa é uma jaqueta Que ela é outono É inverno É Mas a gente tá com pouca camada Embaixo só tem duas camadas Ah, sim Tá bem fininho E a gente tá com a térmica Né, então É, térmica é o conjunto Isso Esse já é o investimento Assim, é o item É Primeiro Que vocês tem que apostar Né Ou uma A gente também já usou meias É Que é como se fosse uma meia calça Com lã por dentro É Muito legal Também é bem quentinha Bem quentinha E blusas de algodão De manga comprida Também são muito boas É É, a gente já deu essa dica pra vocês Porque é fácil, né É De encontrar assim Mas a térmica Gente, é uma aposta interessante É uma aposta super interessante E agora, gente Tô super leve aqui É Andando Bem gostoso Viu, gente? Ó Agora é muito boa É tão bom assim A gente, né A gente já teve várias experiências aqui E de jaquetas até mais pesadas Sabe? E aí, às vezes, tá bem assim É Frio E com tantas camadas Tantas jaquetas Pesa Até a gente fica com o corpo Sabe? Fica dolorido Dolorido Então a gente É, agora tá se sentindo mais leve Assim Pra caminhar, né Principalmente porque a gente Grava, né Aqui pro canal Então a gente precisa estar bem É, tranquilo Assim Bem confortável Pra Né Pra sair um bom trabalho É E a gente sempre gosta também A gente faz isso Porque, né Pra ser uma coisa legal, né É Não tem como você fazer um trabalho assim Né Ou falar de dicas É Como é legal fazer isso Se você tá sofrendo Exatamente E a gente gosta sempre de mostrar Pra dar opções pra vocês Às vezes vocês têm É Ah, fala Ah, nossa Mas eu tenho essa jaqueta Mas eu já uso esse tipo de blusa Né Então a gente sempre mostra pra vocês Pra poder Pra fazer as combinações, né É Pra o que vocês podem usar E o que é importante Olha lá Se os pinheiros É, ó Olha como é o tronco É Nossa, é intensa Olha E a soleta É Né Pinheirão Aqui, ó Tem mais pinheiros Aqui já tem espinheirinho É Aquelas árvores mais Do tamanho normal, né Hum, cheiro bom, né Maravilhoso É Hum, que delícia É Muito bom Tô gostoso Tem uns Aqui, ó Eles estão 20% off Quanto custo eu faço Esse daqui Tem preço? Tem Tem na etiqueta Quanto isso eu vou ver aqui, ó Deixa eu ver Esse daqui Deixa eu ver Ah, esse não tem o preço Esse não tem? Não Aqui embaixo Fica Esse tem, Tati Ah, esse não tem Não tem, né Não tem Aqui, esse daqui Tá 54,99 Gente Ah, tá Com 20% Aí tem 20% em cima desse valor Aham É isso mesmo É Pra ter uma ideia, né Pra ter uma ideia Simples, né Mas esse é de É Verdadeiros Uh, ventinho Hoje eu acho que é o dia que tá ventando mais Assim, dos dias que a gente já saiu, né Tati Sim Acho que é o dia que tá ventando mais É o dia que tá ventando mais Então tá um dia gelado É Um vento gelado, né Uma sensação térmica quase negativa Tá zero também, né Tá zero, é Sensação de zero, é E agora vai Vai ficando mais tarde E a temperatura vai baixando também Ah, vai ficando mais tarde Mais baixa É porque no começo do vídeo tava realmente Simples, sensação de zero Eu acredito que agora já esteja menos Já esteja menos É porque eu tô sentindo assim pelo vento Que tá Parece que tá Tá menos Tá mais assim É Frio Do que quando a gente começou O vídeo Por isso que as sensações Essa temperatura é importante acompanhar É Né E no Instagram A gente sempre coloca como é que está o dia É Né Isso 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 é importante É pela temperatura Pela sensação térmica É Então quase negativa Então quase negativa E tá ventando Tá ventando A gente precisa acompanhar Todo mundo acompanha Então a gente coloca lá sempre pra vocês Essas informações Essas informações Aqui onde nós estamos Eu acho que é uma moça Uma moça agora Ela tava bem Ela tava de luvas De cachecol Jaqueta assim ó Desse né Material né Estilo Ai E ela tava feliz Da vida É Né Então isso que é legal Né É verdade Vamos entrar aqui Ai vamos Adoro visitar Assim os jardins Nessa época Que tá começando o inverno Porque é uma decoração Tem um restinho do outono Né E ele Fica bem Típico De locais frios Né Fica bem diferente Aqui Todos os quilinhos Onde eles estão Olha uma casinha Uma borboleta Borboleta Aqui ó Ai tem outras casinhas penduradas Olha Aqui ó As pinheirinhas É Olha Será que é pros passarinhos Acho que sim Aqui ó Ai Essa daí quebrou Uma parte da madeira É Cuidado aqui Tachu Degrau Olha aqui Outra tá É Né Tem vários Modelinhos Vamos Vamos É Bem lindo Né Aqui é o parque da Lawrence E é A gente chama de parque dos casamentos Vamos ver como que tá ali Aqui ó Gente O bom a gente tava ali na avenida Um barulhão né Tá De carro Mas Aqui Tá sossegado né Ai que bonito aqui É Olha aqui É Ai esse barulho é que eles estão Cortando a grama Cortando a grama Vou mostrar aqui ó pra eles Só como que tá Olha Tachi Aqui não tem mais as folhas do Olha eles já tiraram Ah eles estão tirando mesmo É porque aqui ó Deixa eu mostrar aqui pra vocês As folhas né É Olha vocês acompanham a gente aqui ó Já viram vídeos aqui No Na primavera e no verão Então ali ó Naqueles meinhos ali ó Ficam cheios de flores Mas essa época não Porque essa época Judia demais né Então eles tiram Pra cuidar Em outro lugar né Tá Oi Eles tiram as folhas Pra cuidar Né É porque aí tem que Em outro lugar né Isso é Porque senão hoje o dia é demais Hoje o dia é demais Acho que ela vai ficar Mais seca mesmo né É Então ela não vai aguentar Não vai Não é própria pra essa É Pra essa Temperatura Não Principalmente quando começa a nevar Né Eles tiram mesmo Tá lindo Tá lindo Tá lindo Tá lindo Tá lindo Olha É Olha aqui Muito lindo mesmo Descer aqui Então Uma luva perdida Gente Uma luva perdida Cuidado viu gente O pessoal perde muita luva É Tá perdido É Tá perdido Na terra né Claro E no verão Aí aqui a gente faz piquenique Ainda que eles deixaram assim Porque nós eles cobrem É Só fica um montinho de terra É mesmo Né Mas olha que lindo Lindo né Olha gente Bem bonita Temos essa vegetação ainda Meio Final de outono né Aqui tem até frutinha Aqui Ai que bonitinho Né Ai é isso gente Vocês gostaram? Gostaram do vídeo de hoje? Então Teve né A neve chegou Mas a gente não viu Então a neve já chegou Isso é um aviso É E a gente viu Foi bem na madrugada Assim Acho que quatro horas É E foi pouquinho né Porque nem Nem apareceu nada Assim pra gente Nem deixou nenhum sinal É Mas já tá marcando A novidade é que tá marcando Assim no clima-tempo Assim que passa no jornal Tá marcando lá É Os dias que vai ter neve Então tá lá Marcando na sexta Tá marcando no sábado É Ele fala neve futura É neve futura Aí tá lá Centímetros É Tá todo mundo atento Assim O jornal tá enlouquecido É Então tá todo mundo esperando Vocês também A gente também E o jornal E todo mundo aqui também Tá todo mundo Todo mundo aguardando Então é isso gente Então muito obrigada Por vocês terem ficado Até o final desse vídeo A gente se vê no próximo E não esqueçam de curtir Compartilhar Se inscrevam no canal Isso Isso aí E deixem nos comentários Tá bom gente Então até o próximo Até pessoal Tchau 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 Tchau